Olá pessoal, sou a Eliane Maia, Receitas by Eliane Maia e hoje eu vim fazer uma receitinha de economia doméstica Pessoal, depois que eu aprendi essa receita, meu Deus, me ajudou, economizou três vezes mais a quantidade de detergente que eu usava Então, essa receita, ela é exclusiva do canal Paulo Adriano Lima Ele é um químico, porque ele é químico, então ele entende o que ele está fazendo Ele sabe o que ele está fazendo, é tanto que ele explica a quantidade, o que acontece E eu aprendi essa receita com ele, como tem muitas pessoas aqui, seguidores meus, então eu vou passar essa receitinha no meu canal Uma nova receita com ele, de triplicar, pessoal, você compra meio litro de detergente e você vai transformar esse detergente em três litros Então imagine a economia que você vai fazer Exemplo, esse aqui, ó, é sete litros, esse aqui eu já usei, já multipliquei Então, olha a consistência, ó, fica do mesmo jeitinho Então, eu vou mostrar pra vocês agora, vamos lá? Vamos pra nossa receitinha A gente vai usar um litro de água e a gente vai adicionar nessa receita duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio Ela tem que ser rasa Eu amo esse produto, eu não fico sem ele por nada Eu tenho várias misturinhas aqui em casa com esse produtinho Você vai dissolver a água e o bicarbonato Você não pode deixar nem um pouquinho o fundo branquinho lá embaixo, tá bom? Aqui está, pessoal, todo dissolvido, ó, o fundo branco que você está vendo lá é da mesa, ó, tá vendo? Tá todo diluído, não tem nenhum fundinho, vocês têm que atentar muito pra isso, de diluir completamente o bicarbonato de sódio A gente tem um litro de água e eu vou colocar esse litro de água nessa vasilha maior, a água e o bicarbonato E agora, o que a gente vai fazer é adicionar o meio litro de detergente nessa água Misturando muito bem, misturando aos poucos pra não formar espuma Ó, aqui você vai misturando aos pouquinhos pra não formar espuma A Manda Zebala está aqui tentando me ajudar A consistência, quando vocês fizerem, pessoal, vocês vão ver que a consistência não vai mudar em nada Ó, olha aqui Vamos fazer um testezinho aqui da espuma, ó, não muda em nada Olha lá, tá vendo? É o detergente, gente, não muda em nada, não muda a força Esses dias até minha sobrinha pergunta, tia, mas não muda a força, não fica líquido Não, pessoal, não fica, ó, ó, eu enxaguei a mão e continuo aqui espumando Então é isso aí Olha a textura, que lindo Vou colocar aqui e vou procurar um vaso maior pra colocar o resto Ah, cabe aqui, ó, eu uso esse suportezinho de sabão e ele comporta um litro Então, pra você ver, eu tinha só esse em casa, ó Eu tinha apenas esse aqui em casa Eu vou colocar a tampinha aqui e o restante eu já vou colocar pro uso Que é o meu suporte de sabão aqui Então olha quanto rendeu, gente Então eu espero que vocês tenham gostado, curto, compartilho Por favor, deixa o like de vocês, deixa o comentário de vocês Sugestão de receita E eu vou ficar muito feliz em ter a visita de vocês no meu canal, tá bom? Tem um outro canal também Esse canal é exclusivo pra receitas É Receitas by Eliane Maia Porque eu tenho esse canal de artesanato e variedades Mas o outro é só das receitas Então essa receitinha tá nesse canal Ateliês Bel E tá também no outro canal Receitas by Eliane Maia Então é só vocês procurarem no YouTube E deixa o like de vocês, o comentário, o nomezinho de vocês E eu vou deixar beijo, beijo, beijo pra todo mundo Tchau Obrigado.